Olá, popularizar o conhecimento científico e tecnológico, levar essa riqueza de informação a todas as camadas da sociedade. Essa é a tarefa do Canal Ciência, um serviço de divulgação científica do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. O Canal Ciência completa 10 anos. Quais os avanços até agora? E os desafios? Como promover a inclusão tecnológica? É o que vamos saber com o Emir Suayden, diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Eu estou muito contente de estar aqui. Bom, para a gente começar, qual é a situação hoje do Brasil quando o assunto é ciência e tecnologia? Olha, nos últimos anos o Brasil evoluiu muito em ciência e tecnologia, criando agências de fomento muito fortes, criando novas universidades em todo o país. E hoje você vê que o Brasil é considerado a 13ª potência em produção científica. E está com uma visibilidade internacional muito grande. Mas, na verdade, é que o que precisa ser feito é tentar formar o pesquisador desde o ensino médio e o ensino fundamental. Antigamente, se pensava em pesquisador só na pós-graduação. E agora, há um avanço muito grande, um grande investimento em fortalecimento da ciência e tecnologia, inclusive a questão de democratização e vulgarização da ciência e tecnologia. E foi difícil chegar a esse estágio que a gente está hoje? Foi muito difícil, porque isso precisa de muito investimento. Quer dizer, essa nova sociedade que nós vivemos, a sociedade da informação, prega que você tem que ter um investimento muito grande nos alicerces que dão fundamento à informação. Tanto à informação científica, à informação tecnológica, como também à informação para a cidadania, à informação para a qualidade de vida, para a questão do emprego. Então, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo um grande investimento nessa área. Bom, e qual seria o papel, então, das escolas para a gente popularizar, para a gente despertar o interesse dos jovens, dos estudantes, para essa área da ciência e da tecnologia? É. A revolução tecnológica que aconteceu na última década, ela prega que você tem que ter um acesso, não só ao livro impresso, como ao livro digital, ao portal de livro didático, eletrônico, essas coisas todas. E muitas escolas ainda não têm acesso. Elas não estão incluídas digitalmente. Quer dizer, a escola que, para a pesquisa, nas décadas anteriores, a pesquisa era copiar, adicionar, enciclopédia, de hoje, isso não é mais aceito. Você tem que fazer uma pesquisa de qualidade, você tem que validar a informação. Tem que ter internet, né? Tem que ter, e tem, principalmente, tem que ter internet. Um dos poucos países que conseguiram colocar internet em todas as escolas foi o Uruguai. Mas o Brasil está fazendo um esforço muito grande, de banda larga, e eu tenho a impressão que, em breve, todas as escolas terão acesso à internet. Bom, e o papel da academia, das universidades, é realmente investir na pesquisa? É, é fundamental investir na pesquisa. Se você não investir na pesquisa, você vai ser sempre um país dependente, né? Dependente de outras potências. E o Brasil está criando sua própria produção científica. Está aumentando, inclusive, o número de patentes, que é um indicador do crescimento científico e tecnológico. Então, realmente, o esforço para dar uma validade para a pesquisa no Brasil está sendo acentuado, e as escolas, a educação, tem que estar nesse fluxo informacional, né? Tanto o ensino fundamental, o ensino médio, as universidades estão fazendo muito investimento em repositórios digitais, bibliotecas digitais, sem vistas eletrônicas. Isso que é fundamental para o crescimento da produção científica e da validação da pesquisa no Brasil. O olhar para esse setor mudou aqui no Brasil? Ele passou a ser prioridade? Passou prioridade. Você vê que hoje o orçamento, tanto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como os recursos das agências de fomento, que são agências fortes, como a ACAPES, a própria FAPESP de São Paulo, são agências fortes investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. Isso está sendo fundamental. Hoje o Brasil está formando 10 mil médicos, 10 mil doutores, 10 mil doutores. Isso nunca houve no Brasil. 50 mil mestres, quer dizer, tudo isso é investimento em ciência, tecnologia e inovação. E há uma preocupação de levar esse conhecimento científico principalmente para os mais jovens, quer dizer, esse é um olhar pensando no futuro? Isso é fundamental, você tem que ter um programa de inclusão digital, principalmente dirigindo a jovens e adolescentes, que é aí que você forma o futuro da nação. Então, realmente, o investimento que está sendo feito é muito alto nessa área e a gente está, junto com o MEC, estabelecendo programas vitais para esse trabalho, principalmente com jovens e adolescentes, porque o adolescente, esse período é fundamental para ele decidir o futuro dele. Então, realmente, se ele tiver acesso a novas tecnologias, vislumbrar esse novo mundo que a revolução tecnológica nos oferece, ele pode ter um futuro com muito mais qualidade. Por isso que os programas, inclusive, brasileiros indo para o exterior, fazendo... Ciências Sem Fronteiras, por exemplo? Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, são 100 mil que vão para as melhores universidades. Quer dizer, de repente, eles vão retornar e o Brasil vai melhorar intensivamente na questão da pesquisa e qualidade. Bom, vamos falar um pouquinho do Canal Ciência. De que forma essa iniciativa pode ajudar a popularizar esse assunto aqui no país? É, essa é uma iniciativa que eu considero, assim, muito, um conceito muito grande, porque o adolescente, ele tem que fazer a pesquisa. Não basta só os conhecimentos didáticos, não basta só a sala de aula, ele tem que sair e aprofundar a pesquisa. E o Canal Ciência, ele facilita essa pesquisa na medida que ele, por exemplo, você tem acesso a todos os grandes pesquisadores da história do Brasil, né? Todos os grandes inventos, muitas citações da Amazonas, de fauna, de flora. Quer dizer, é um aspecto que motiva o ensino. Até porque é rápido e é completo, né? É rápido, é completo e você já tem a informação. Então, isso motiva muito o ensino. Às vezes, ele prefere ir muito mais ao site do que ir ao livro impresso, ao dicionário, enciclopédia. Então, o Canal Ciência tem essa vantagem. Está sempre disponível. Você pode ver em casa, ver na escola, ver na universidade. Quer dizer, ele realmente é um amparo grande para a pesquisa científica e tecnológica. E com temas bem abrangentes e completos. É, temas bem abrangentes e completos, porque ele, inclusive, tem uma participação cidadã muito grande. E isso, muitas vezes, são temas que são levantados pelos próprios usuários, não pelo próprio canal. Quer dizer, o usuário está sempre presente e participando ativamente do Canal Ciência. O que nos interessa é dar um atendimento qualificado ao usuário. Transformar esse usuário que, inicialmente, ele é dependente da informação, nosso objetivo é transformá-lo num produtor de informação. Por isso que a gente tem que ter uma relação muito grande com os usuários. E o professor também tem acesso a esse site? Também pode interagir? Isso, interagir, preparar as aulas baseadas no site, preparar as pesquisas baseadas no site. Isso realmente facilita muito e motiva muito o estudante. Enriquece, né? Você sai do livro, né? É. Por exemplo, muito aluno que não gosta de estudar determinado tema, quando ele vai ao site e vê os pesquisadores, os esforços dos pesquisadores, realmente ele acaba ficando mais motivado para o tema. Isso é fundamental. Isso é como a completeza do processo do ensino. Bom, e o que é preciso fazer para despertar um interesse por esse assunto, né? Nos estudantes, enfim, na nossa sociedade. Você acha que falta muito para que isso aconteça? É. O fundamental é a divulgação, né? Nas secretarias de educação, junto aos professores, escolas. Por exemplo, toda escola que já atua com o Canal Ciência, aos poucos vai divulgando. Então, isso é fundamental porque é um veículo básico, né? Na medida em que o Canal Ciência for mais utilizado, você vai ver que vai cair muita questão da repetência e da evasão. quer dizer, são dois problemas sérios ainda brasileiros, repetência e evasão. São um custo alto para o Estado. Agora, se você tiver um amparo na pesquisa, uma divulgação do Canal Ciência, você vai ver que você consegue melhorar esses índices. E o Canal Ciência pode ser visitado por estudantes da escola pública e também da escola particular? É, é um site de livre acesso, né? A gente não faz nenhuma diferença. Então, por isso, a gente tem cada vez mais interesse. Há, inclusive, alguns contatos do exterior manifestando interesse pelo próprio Canal Ciência. Então, realmente, é um site brasileiro que deslumbra essa possibilidade de você formar pesquisadores de alta qualidade. O Brasil tem um desafio muito grande nessa área de formar pesquisadores, né? De qualidade, de ter gente mais interessada na ciência e tecnologia. A gente tem que andar muito? Porque, geralmente, você vê, um país que forma 10 mil doutores ano é uma potência. Agora, o problema ainda é que 98% desses doutores ainda estão na universidade. Quer dizer, as empresas ainda não perceberam a importância de se contar com pesquisadores de alta qualidade, como os Estados Unidos fazem, né? Nos Estados Unidos é o inverso. 90% dos doutores estão nas empresas. E como é que a gente leva esses doutores nossos para as empresas? As agências de fomento, como a FINEP, estão com muitos editais para que as empresas contratem esses pesquisadores. Inclusive, a própria FINEP paga parte do salário. Então, é um trabalho que começa a ser descoberto e vai ter um fruto muito grande. Porque as empresas estão descobrindo que aumenta a produtividade na medida que você tiver recursos humanos de alta qualidade. Como é que é a nossa realidade? O pesquisador que se forma aqui, ele consegue emprego aqui ou ele tem que ir para fora, acaba se formando lá fora e fica por lá? Como é que é essa realidade? A realidade está mudando, né? Durante muitas décadas, havia uma evasão dos cérebros brasileiros, né? As pessoas que tinham uma melhor qualidade de conhecimento iam para os Estados Unidos, para a Europa. Hoje, não. O Brasil já tem uma infraestrutura para segurar. Tanto que o salário dos professores, hoje, das universidades públicas brasileiras são os melhores da região ibero-americana. Então, há um esforço decisivo em segurar os brasileiros aqui. O que está acontecendo hoje é um processo diferente. Muitos pesquisadores americanos, franceses, estão vindo para o Brasil. Porque o Brasil está oferecendo essa oportunidade de melhorar a sua questão de pesquisa e desenvolvimento. Bom, só para a gente encerrar, no mundo de hoje, quem não investe em ciência e tecnologia, certamente, fica para trás. Então, fica para trás. É um país totalmente dependente. Você vê, nós temos, na América Latina, diversos países que são totalmente dependentes em ensino, pesquisa, infecção, produção científica, produção editorial. Isso se repete tudo, né? Na economia, no entender das pessoas. Isso se repete tudo na economia. Por que que hoje o Brasil fabrica aviões e vende para Estados Unidos, vende para a Europa? Por causa da questão da pesquisa. O Brasil avançou na pesquisa. E avançou realmente rapidamente. Então, é isso. Quer dizer, esses empregos, a gente, ao invés de comprar aviões, não estão produzindo aviões. Isso em todos os setores da economia. O agronegócio, por exemplo, na medida que você capacita o pequeno e médio agricultor para o agronegócio, e isso envolve muita tecnologia, ele passa a produzir e ter uma qualidade de vida mais adequada. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Outras informações na página do canal Ciência. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.